Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, opa quem mandou ligar isso aqui, e bom vamos lá, tem algumas coisas aqui que nós temos que nos atentar, que são referentes a parte das pesquisas, eu preciso ver aqui, o que eu preciso aqui para mexer com essa parte da comida, da maneira que eu quero mexer, eu preciso desse cara aqui, sensor térmico de trilho transportador, esse cara aqui eu preciso para automatizar a minha comida, só que tem um detalhe, para eu ter esse cara aqui, eu preciso que o meu duplicante pesquisador, que ele tenha essas duas skills, ele precisa dessas duas aqui, para eu conseguir mais esses três pontos de pesquisa aqui, eu acredito que vai ser lá para o ciclo 50, então já complica bastante a situação aqui para fazer isso aqui já funcionar desde agora, então o que eu vou fazer? Eu estou pesquisando ali a refinaria de metais, só que mesmo assim eu já vou adiantar aqui para fazer mais um pouco de minério, sei lá, fazer mais uns 30, fazer mais uma tonelada e meia aqui de minério, porque eu já vou começar a subida já, vou acelerar aqui o jogo, vou tirar esse cara aqui, esse cara aqui, e eu já vou iniciar essa subida, até aqui por enquanto, e entrar aqui, eu vou abrir toda essa área aqui, que eu quero ver até onde vai o limite aqui da... eu não vou abrir aqui agora não, porque tem água salgada aqui, mas aqui sim, aqui eu vou subir sim, terminou a pesquisa, do que... agora eu tenho o poste de bombeiro, beleza, então um dos lados aqui eu posso pôr o poste de bombeiro, só que eu não tenho muito metal para isso, eu acho, né, tenho 10 toneladas só de metal, acho que não é uma boa ideia gastar metal com o poste de bombeiro nessa base aqui não, a gente vai precisar de bastante metal ainda, e não tem nenhum vulcão de metal aqui, né, então complica bastante. Tem uma curiosidade sobre as abetas que veio depois do vídeo que eu fiz sobre elas, né, foi um erro aquele vídeo, eu devia ter aguardado lançar a DLC para fazer aquele vídeo, porque já mudou completamente, tem mais nada a ver com aquilo, né, mas tem uma curiosidade interessante das abetas, que é quando elas estão dormindo, elas emanam muita radiação, enquanto elas estão dormindo, tá, mas só quando estão dormindo, tá, quando elas estão acordadas, elas não emanam essa quantidade absurda de radiação, tá, e para eu ir para pôr elas para dormir, é dióxido de carbono, tá, para quem não sabe, elas dormem no dióxido de carbono, só que elas consomem um absurdo aí de 100 quilos, né, de dióxido de carbono por segundo, é bastante coisa, então vamos lá, eu quero fazer aqui o meu sistema de resfriamento aqui do meu etanol, eu vou usar essa água aqui, que ela está mais ou menos fria aqui, né, essa água poluída, é, acho que não vai ter problema não, vou colocar aqui um resfriador aquático aqui, pode ser, pode ser, só que eu vou ter que disponibilizar para ele aqui um, eu, é, um gerador, dois geradores na verdade, né, vou colocar um aqui e outro aqui, ó, e aqui eu ponho uma bateria inteligente, e aí isso tudo, ah, tá, eu preciso da pesquisa dos fios, tá, deixa eu terminar ali, beleza, então como é que eu vou fazer isso aqui? Esse cano já vai sair em linha reta para cá, pode ser para cá? Pode, pode ser para cá, passar já aqui, isso aqui, e aí aqui ele vai se torcionar, transformar em um cano radiador de alumínio, que vai fazer esse caminho aqui, aqui, e aqui ele vai sair de volta como um cano normal, aqui ele vai descer, vai entrar aqui de novo, e vai passar por aqui, e sair aqui com uma ponte, assim, e aí para ele não ficar sem chão, né, não ficar sem alicerce, coloca dois bloquinhos aqui, a princípio é isso, eu acho que eu já tenho o sensor térmico de cano, já tenho, que vai aqui, e já para não esquecer, já coloca aqui, isso aqui, você sai daí que você está intrometendo, está acabando minha água aqui, mas eu posso simplesmente juntar com essa outra água aqui, assim, e depois eu posso juntar com essa outra água aqui, né, de baixo para cima, subo aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí por último eu tiro esse bloco aqui depois, deixa só escavado só, e aí vai me dar toda essa gama aí de material, acho que eu vou abrir aqui também, e talvez trocar esse cara aqui de lugar, não, deixa aí por enquanto, não está atrapalhando não, que eles conseguem continuar subindo, essa areia vai cair lá para baixo, pesquisa foi feita, né, não, ainda não, esse etanol aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer duas coisas com ele, a primeira coisa, é, eu vou esvaziar ele com garrafas aqui, né, essa primeira leva aí, e essa segunda leva que está sendo produzida agora, ela vai direto para os canos, então eu puxo ela daqui para cá, e ela entra com uma ponte, para carregar aqui aonde eu vou resfriar, eles estão trabalhando, está tudo certo aqui por enquanto, pelo menos, comida, 6 mil calorias, está crescendo ainda aqui, beleza, acabou a energia, porque, não pergunta, um gerador só não está dando conta, é porque eu estou produzindo muito aqui no esmagador, é por isso, e aí estou produzindo aqui também ao mesmo tempo, tá, dá um tempo por enquanto no esmagador, não preciso dessa quantidade toda que eu coloquei não, também, aí pronto, com o esmagador parado, esse, acho que agora dá conta, é, agora deu bom, a gente resolve isso aí, aí, terminou a pesquisa, agora eu preciso do fio, preciso desse fio aqui, para poder trabalhar mais tranquilo com esse, com esse cara aqui, né, e aqui dentro, esse bloco aqui, não precisa ser desse aqui, pode ser assim, eu preciso dar uma gotinha aqui de, ao menos se eu der essa gotinha desse jeito aqui, eu não vou ter como secar, né, ele vai pingar aqui, vai misturar com essa água, vou ser obrigado, ah, também não tem problema, né, mano, coisa é só secar, peiro por causa de uma gotinha de etanol, frescura, traz etanol aí, Jana, só uma gotícula, tá bom, chega, não, não saiu, droga, ok, para secar isso aqui agora, tem que desmontar esse cara aqui, escavar aqui, botar isso aqui tudo, acabou ficando etanol demais aqui, nossa, 162 quilos, tá de sacanagem, aí, pronto, acho que já cabe essa água aqui lá embaixo, hein, vou botar para abrir aqui, ó, descer essa água, já fica livre aqui, e depois eu posso ainda até já me preparar para descer essa outra água aqui, ó, até aqui, a gente só abre e manda tudo lá para baixo, perfeito, aí já tira essa água do caminho aqui também, está me atrapalhando, vou começar a preparar os banheiros, vou usar essa área aqui para preparar os banheiros, eu acho que eu posso mandar toda essa água aqui lá para baixo uma vez, hein, acho que dá sim, para começar a preparar a área dos banheiros aqui, eu preciso dessas duas camas iluminadas, né, que são os dois nictofóbicos, para eu tirar essa bolha daqui, tem que desconstruir, eu não posso secar, se eu secar, eu vou secar os dois lados, aí, pronto, morrendo de fome, muito bom, hein, mas já está saindo comida aí, fica tranquilo, 66% alface do mar, tem que tomar cuidado com essa água aqui salgada, será que esse cara aqui entra em dormência, e aí eu posso depois isolar ele, e que os duplicantes lá agora é ruim, é assim, não tem jeito, você, nesse asteroide, é assim, vocês tem que entender que escolhendo esse asteroide aqui, eu tenho que abrir mão de diversas coisas que eu teria num asteroide mais fácil, né, trajes, poder, sei lá, fazer comidas mais fáceis, entre outras coisas, né, mas tem que jogar com o que tem, mano, chegou mais um dupe aí, vamos ver, Hugo e Nayane, solitário com construção prejudicada, e um amante de animais assassino de plantas, putz, nenhum dos dois me interessa, hein, sinceramente, nenhum dos dois, eu vou pegar o gelo, né, afinal de contas, 4 toneladas de gelo, são 4 toneladas de água, pra que eu vou pegar 4 toneladas de água, se eu posso pegar 4 toneladas, ó, 2 toneladas de água, se eu posso pegar 4 toneladas de gelo, pego o gelo, ele vem a menos 41, tranquilo, posso colocar ele aqui, e... fez a pesquisa do fio? Não, ainda não, tô terminando, eee, beleza, hein, ó o vagalume arregaçando o sono dos duplicantes, droga, tem um monte de vagalume aqui me atrapalhando, acho que eu vou colocar uma porta aqui, aí eu deixo esse vagalume preso aqui, ó, aí deixo só um ali, reproduzindo, tem espaço ali pra ele reproduzir, senão eles vão me lascar aqui demais, aí, beleza, vou descer essa água aqui, e aqui eu vou iniciar o projeto do banheiro, nossa, eu não tenho muito alumínio pra ficar usando desse jeito, mas não dá pra ficar usando o bloco de alumínio, vou ter que fazer com o bloco normal mesmo, 3 de altura, até mesmo que eu vou ter que usar o alumínio pra passar esses banheiros aqui, pensando pelo vaso, preciso mesmo de tudo isso de banheiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e uma pia, 8, acho que é isso, né, quanto deu aqui? 69, não tem um a mais aqui, ou eu usei outro esquema aqui, 69 é muito, é 64 o máximo, é aqui então, ó, é aqui, nossa, deu certo, caramba, deu certinho aqui no final aqui do, aí aqui é mais 3 de altura, que vem por aqui, abre aqui, fecha aqui, corta aqui, tirar essas, tem mais um vagalume aqui, maldito, eu posso construir mais camas aqui, pelo menos por enquanto, aqui ó, 3 camas, aí eu tiro essas duas daqui, que eu vou ter que tirar essas daqui também, que tem falta aí do chuveiro, né, mais 3 de moral aí, terminou a pesquisa? Nossa, terminou faz tempo já, é, a próxima agora é o de materiais, né, aqui ó, e já libera junto o manual, gerador manual de hardbolt, muito bom, fecha aqui, abre aqui, abre aqui, fecha aqui, e aí agora eu volto ao contrário aqui, agora é um desse, e 1, 2, 3, 4, 5, e o último é aqui, só de mais camas, essa saída aqui não precisa mais, e a 4 de altura, mais camas aqui, que eu vou trocar de lugar, eu vou automatizar esses geradores, essa bateria aqui, 90 desliga, me liga com 20, tá bom, e eu preciso mudar essa parte elétrica aqui, vou desconectar esses dois, clicar um players aqui, trocar esses cabos aqui por cabo condutivo, até aqui e até aqui, vai sobrar energia ainda para ligar alguma coisa, e ligar um DJ Bo, né, vamos ver o que acontece se eu ligar um DJ Bo, é, quando eu ligar o DJ Bo e o resfriador aquático ao mesmo tempo, vai quebrar o fio, por enquanto deixa assim, o aplicante com ponto para distribuir, Gabriel, pesquisa científica aplicada para a gente poder começar a pesquisar os materiais, perfeito, vou precisar de mais um pesquisador, não posso esquecer, continuando aqui os banheiros, fiz cagada aqui, os caras vão lavar a mão, é isso, vou sair por aqui, e aqui tem que ter uma porta, acho que é aqui, né, e aqui dá 63, é, para dividir os ambientes, é isso mesmo, essa porta vai ficar sempre aberta, eu posso pôr um poste de bombeiro aqui, e aqui no cantinho vai uma saída de ar, para depois eu ligar, faltando barrela já, hein, para colocar aqui nos, liberar um pouco de barrela aqui, abrir aqui, tem mais barrela aqui, onde mais tem barrela? Tem bastante aqui, ó, vou abrir assim, consigo pegar tudo isso aqui, aí, bom, enquanto está crescendo aqui, não tem problema, o problema é quando se murchar, porque faltou barrela, né, aí a gente tem de fato um problema, e aí, por último aqui, são os chuveiros, 1, 2, 3, 4, seria essa altura aqui, estou com 9 duplicantes já no mesmo turno, dividi já os turnos já, é, minério de, minério de alumínio foi que foi, hein, ainda bem que eu não fiz os blocos de alumínio, ó, terminou a pesquisa, pesquisa de materiais, beleza, agora eu vou para, hum, eu tenho que liberar, né, a capacidade de pesquisa orbital, mas, tipo, eu não vou conseguir usar agora, mas eu vou liberar já, então, aí, agora, com essa pesquisa, eu vou fazer, como é que funciona isso aqui, eu preciso, claro, da estação, né, mas para isso eu preciso de metal refinado, 400 quilos, achei que eu ia ter um pouco mais, deixa eu liberar um pouco, ô, caramba, ah, tá, aqui não tem problema, o problema aqui é a pressão, né, aumentar demais a pressão aqui, e essa água ir embora, mas não vai pingar tanta água assim também, então tá de boa, ó, aqui tem um pouco mais de alumínio, pega aqui também, aqui tem mais alumínio, tem que pegar todo o alumínio que eu tenho disponível ainda no mapa aqui, que não é muito, hein, ah, tem aqui, tem bastante aqui, ó, tem bastante aqui, que eu já misturo essas duas águas já, perfeito, consigo entrar aqui, consigo, entra aqui, dois de altura, pega aqui também, pronto, chegou mais um dupes, escolha o modelo, temos alga e fertilizante, os duplicantes aqui, o Jean, construir, pesquisar e atenção médica, suprir pecuário e limpar o caatinga, e ele já vem com escavação nível 1, se ele tivesse interesse em escavação, eu já pegava que ele já vinha escavando a Pissalito, mas ele não tem, e o Jean é plato lento, né, não vai rolar não, duplicantes muito ruins, deixar aqui a parte dos chuveiros, vou cancelar essa escavação aqui da Jana, porque já tem barrela o suficiente, depois ela volta, nossa, aí sim, aí ela foi ninja, depois ela volta aqui, não tem problema não, que ela escava o metal ali embaixo, eu vou voltar aqui a produzir metal refinado, que eu preciso construir a estação, aí pronto, então, essa estação aqui é o seguinte, a gente pode trabalhar com ela, da seguinte maneira, eu vou colocar ela pra cá, vocês vão entender já, pera aí, vou abrir aqui, beleza, vou colocar ela pra cá, mas tem um motivo, ela vai ficar aqui, só tirar esse monte de tranqueira daqui do caminho, morrendo de fome, ok, com 9 mil calorias aí disponíveis, tá certinho, então, terminou a pesquisa aqui agora, eu preciso, isso aqui eu preciso, mas até chegar lá, vai demorar muito, então, o que eu preciso liberar antes disso? Eu posso liberar até aqui, eu posso liberar, mas o que é mais importante pra mim, nesse momento, seria o foguete, o foguete a dióxido de carbono, o foguete a dióxido de carbono, esse aqui, que eu já estou começando a, opa, abriu aqui, brecha pro espaço, fecha aqui, puxa mais um cabo, minério de urânio, já tenho escavado já, que eu escapei aqui da crosta, começou a sair ao passo, em, 36 mil calorias já, até que enfim, ó, prontinho pra ser colhido, perfeito, perfeito, tirar essa escada daqui agora, seca aí o chão quando der, um pouquinho de água aqui, essa escada aqui também não vou usar mais, essa altura aqui, eu falei que ia mudar, né, porque tá muito alto, mas trabalhar com 3 de altura aqui, não é tão ruim, não, não é o pior dos cenários, são minha os duplicantes, não conseguem acessar aqui, tarefa de construção, eles conseguem acessar sim, só não vem porque são preguiçosos mesmo, um milhão de outras coisas pra fazer, e aí não faz nada, então eu falei que o glitch da tela piscar, né, é na mudança do ciclo, mas não é na mudança do ciclo, é na mudança do turno, tá, é na mudança do turno, vamos lá, agora sim, vamos lá, agora que nós temos novas mecânicas, nós vamos utilizá-las, então esse cara, ele vai ficar aqui, certo, eu vou tirar esse bloco daqui, esse local, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse cabo aqui, e vai conectar numa porta, assim, porque embaixo dessa porta, eu vou colocar, é, mas eu acho que eu vou descer a porta mais um bloco, não, acho que eu vou descer ela mais um bloco, ou aumentar esse cara mais um de altura, porque aí senão vai ter que ser na diagonal, e pode passar um duplicante aqui, vamos deixar assim, para ver o que acontece, caso algum duplicante tomar um balaço aí de graça, aí eu troco, 67k de caloria, 65 agora, deixa eu ligar isso aqui na energia, ó, eles estão construindo essa parte de baixo aqui já, a cutiazinha nasceu, já está jogada aí no mapa, só falta trazer para cá agora o que? O hidrogênio, que está bem fácil, opa, terminou a pesquisa, então agora eu vou focar aqui, né, vou colocar para fazer o máximo possível, até aqui, ou eu libero esse cara aqui primeiro, módulo do viajante, liberar o módulo do viajante, tem mais pontos para distribuir, o João, ele já é um engenheiro mecatrônico, que carrega bastante coisa, acho que o João vai ser o mesmo segundo pesquisador, tem um interesse ali, vai João, o Maurão pode ser, grelhar nível 2, vamos dar um chapéuzinho para ele, vai grelhar nível 2 nos dois chapéus, muito bom, hein, Clay, o Pedro, engenharia elétrica, o Samuka, construir nível 3, agora o Samuka pode demolir, e o Shumo, ele está no manuseio, ele já é nosso manuseador, então vamos aumentar o suprir dele, depois ele aumenta mais uma vez, beleza, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, eu vou colocar aqui para ser ilimitado, a porta está fechada, vai atirar para a diagonal, inferior, direita, e aqui inicia-se o processo, eu deveria estar iluminando aqui, esqueci completamente de iluminar o supercomputador, iluminar aqui também, aqui eu posso pôr até uma tomaçãozinha de lâmpada, sensor de duplicante, aqui, está aceso o tempo todo de graça, vou tirar esse reservatório de líquido daqui, trocar essa estação de pesquisa para cá, beleza, vai pegar o bônus ali de trabalhar no local iluminado, aqui também está pegando o bônus de trabalhar no local iluminado, mais 15% de velocidade, e já está, olha, super, super produtivo, só que não ativou, aí não adianta nada, beleza, atirou, ok, vai gerando urânio empobrecido, tem duas modalidades, a primeira modalidade é com minério de urânio, e a segunda modalidade é com urânio enriquecido, que gera, eu não lembro, esse aqui gera 5, rádio raios, urânio enriquecido, eu não lembro, eu fiz lá, mas eu não lembro quantos que eram, eu acho que são 10, acho que é o dobro, e vamos fornecer agora para lá, o hidrogênio, o que que falta aqui, faltou configurar esse cara aqui, que temperatura, para a água, para ficar, o cloro, o cloro não, desculpa, o etanol, ele pode chegar até menos 114, então, para a gente abusar mesmo aqui, eu posso colocar menos 100 aqui, porque aí, menos 14, ele vai passar menos 14, e não congela, então eu posso pôr menos 100 aqui, aí os dois trabalhando, beleza, temos duplicantes ociosos, isso não é bom, vou abrir aqui, para pegar mais um pouco de urânio, já deixar escavado já, a Jana pode escavar aqui, ela já escavou toda a parte do minério ali embaixo, eu acho que eu já posso construir minha plataforma, não, ainda não, ainda faltou um pouco de, vou fazer aqui mais 10, acho que mais 10 dá, vamos lá, continuar aqui o banheiro, para finalizar esse episódio, com o banheiro pronto, e talvez, quartos né, eu acho que eu vou trocar o quarto, porque assim, se eu for, eu vou trocar né, o meu refeitório, ele vai passar de lá para cá, eu devia usar essa área aqui, para fazer a área dos quartos, dos duplicantes, sem precisar mexer aqui, na parte do teleportador, porque já que eu não posso demolir ele mesmo, foi o que vem aqui de bom, dois ovos de cutia, o Jean, ele tem 8 de medicamento, já vem com escavação super dura, 4 de medicamento, e suprir, eu vou precisar de um médico, putz, eu não sei como é que está agora, o jogo, para falar assim, ah, não preciso, né, que eu posso estar enganado, né, eu testei, nesse sentido, mas eu acho que não, acho que ele não precisa do médico, acho que o médico, é a profissão mais inútil do jogo, por enquanto, é bem inútil mesmo, a atenção médica, né, gastar um duplicante à toa, como eu vou fabricar as pílulas, né, acho que eu vou pegar o Jean, pegar o Jean, vai, vai ser nosso médico, pronto, está decidido, e nosso médico vai ser, o Lucas, valeu Lucas, obrigadão cara, por apoiar o canal, seja bem-vindo, você vai ser nosso, doutor Lucas, e era para ter sido dentista, o cara virou programador, que vergonha da profissão, preparo de medicamentos, dá o chapéuzinho para ele, beleza, acho que eu vou botar a butica já, que eu tenho ela já, né, põe aqui, bimba, a mucura ainda não nasceu, falta quanto, nasceu agora, cagada, acabou de nascer, como é que está as pesquisas, já tem cinco, já pronto, já pesquisado, está funcionando, então o que é que eu ia trazer para cá, eu não lembro, eu fiz isso aqui para trazer alguma coisa para cá, mas eu não lembro o que que era, agora já foi, não vou lembrar agora não, ó, já começou o resfriamento, já está menos, alguma coisa ali, só que eu preciso agora, é, trazer para cá o etanol, né, que está lá jogado no chão, aí pronto, traz para cá todo o etanol, vamos secar, esse aqui, esse aqui, e esse aqui, isso garoto, vai Frank, ué, tem mais etanol para secar no mapa, não, mas tem a garrafinha aqui, ó, que está com 500 kg ainda de etanol, e aí a próxima fabricação de etanol, eu posso pingar já direto aqui dentro, ó, está vendo, não entra mais etanol aqui no cano, vamos montar aqui, e a gente começa a pingar aqui dentro direto, até eu ter uma atmosfera extremamente gelada aqui, como é que está a pesquisa? Ok, agora, é, eu vou deixar juntar material, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra pesquisa, que é aqui dos trilhos, ó, né, o autocoletor e os trilhos, já vou adiantando, 87 mil calorias, mas eu acho que vai estragar, ó, já tem alface, tem 128 kg de alface azedo já, devia ter colocado isso aqui, pelo menos no dióxido de carbono, um vacilo aí, vai azedar tudo esse alface aí, eu vou perder tudo, caramba, pior que agora é tarde, para tentar movimentar esse alface para outro lugar, é, eu realmente deveria ter prestado mais atenção, eu vou perder tudo esse alface, ele perde, 25% por, mano, 4 ciclos, só ser, 4 ciclos para perder todo o alface, ele está, menos 18, porque está em não refrigerado, nem a atmosfera, é a temperatura mesmo, quem já viu aí, alface, murcho, está murcho o alface, putz mano, não vai ter o que fazer, eu vou ter que perder essa leva aí de alface, realmente, nesse momento aqui, eu não tenho muita coisa que eu posso fazer, mesmo que eu troque ele de, de ambiente, o problema maior do alface é a temperatura, mesmo que eu põe ele numa geladeira, eu vou conseguir atrasar muito pouco, já está em 22%, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, vou só fazer, só por, né, desencargo de consciência aqui, colocar uma geladeira, mas realmente foi um vacilo aí, perdi o carregamento inteiro de alface, eu já devia ter preparado algum lugarzinho já, para isso já, ou pelo menos ter refrigerado, né, ter colocado na geladeira o alface, já faria alguma diferença já, isso aqui, 3 de altura aqui, tá bom, mano, e aqui não vou mexer com nada específico, não, aqui vai ser só o filtro mesmo, é, eu vou armazenar água poluída, então, coloco aqui, acho que 20 toneladas, tá bom, né, o filtro d'água, virado para o lado ao contrário, assim, e só, não vou armazenar água limpa, não do outro lado, vou armazenar só a poluída mesmo, e aí depois a gente dá um destino para ela, canamento normal, sem problema, por aqui, aqui também, aqui também, e aí o esgoto, desce aqui, vem por aqui, e vem por aqui, e eu preciso dar a entrada de um pouco de água, nesse sistema aqui, e preciso também de energia, pingou aqui alguma coisa aqui, o que é isso, cloro? cloro líquido, já tá, já bem friozinho aqui, tá bonito, já tem cloro líquido e tem dióxido de carbono líquido também, show, tá frio, friozão, ó, é verdade, eu tenho que isolar aqui, né, eu falei aquela hora lá, e não isolei, tem que isolar aqui, na verdade, ó, e os duplicantes, se eles entrarem aqui, eles vão se queimar, mas eu precisaria isolar aqui, ó, fazer o seguinte, eu consigo entrar por aqui, e eu vou levando essa água pra lá, como ela tá um pouco fria, e aí eu consigo fazer isso aqui, ó, assim, e assim, e eu consigo parar, esse avanço dessa temperatura aqui, assim, ó, só preciso disso, isso aqui resolve todos os meus problemas, faltou o da 2 de altura aqui, né, pro duplicante, pelo menos, consegui passar, e aí essa água que tá aqui, ela mesmo já vai resfriar, essa parte aqui, eu só vou tirar esse bloco aqui, pra ela poder deslizar pra lá, então aqui os duplicantes só, essa porta aqui fica sempre aberta, aqui os duplicantes só entram, e aqui os duplicantes só saem, o sentido aqui de lavar a mão é pra lá, e aqui é pra cá, tem alguma coisa de decoração aqui pra ir colocando, porque eu tenho um decorador já na base, bonito, dá pra construir a plataforma? Ainda não, fazer mais 10 aqui de alumínio, separar aqui os pontos, o Frank já pode ir pra agricultura nível 2, e a Jana, escavação 3, e a Valentina, já tem carregamento melhorado, ela vai ser, a princípio, o nosso piloto, então vamos mudar pra ela o que? Que habilidade eu posso dar pra ela? Carregar mais peso, né, força melhorada, terminou a pesquisa, agora eu tenho trilhos, ok, ok, então, eu preciso dessa pesquisa aqui, sensor térmico de trilho transportador, essa que eu preciso, mas, pra mim a situação atual, é o plástico, vai demorar um pouco, né, vai começar a produzir já, eu já tenho foguete pesquisado, vai começar a pensar em sair do planeta, né, é, o telescópio eu acho que eu já tenho, né, o telescópio é uma das primeiras que libera, só não tem o telescópio fechado, né, que seria o ideal pra mim aqui agora, então eu vou pesquisar ele, senão o duplicante vai ficar tomando radiação no Kengo, apesar que eu não sei se ele bloqueia a radiação, viu, esse telescópio aí, eu acho que eu não tenho essa certeza não, eu vou vir aqui, vou dar uma alisada nesse terreno, até aqui mais ou menos, será que a Jana vai aguentar ficar nessa radiação aí, então, a radiaçãozinha boa ali, começar a produzir aqui uma pílula de radiação básica, ilimitado não, ilimitado é muito, cada uma vai gastar 1kg, eu tenho 289kg, faz aí 50, vai, pra gente começar, vai Lucas, habilidade não, prioridade, cadê o Lucas, meu Deus do céu, eu nunca imaginei isso, um duplicante médico na minha base, ok, né, a gente trabalha com o que tem, deixa eu tirar isso aqui daqui, ó, funcionou, já tô lá com 100 radios raios já armazenado, então, agora que tô com 100 armazenado, eu vou trocar a pesquisa pra pesquisa que eu quero, que no caso é aqui, a cápsula, aí, e aí eu vou gastar os radios raios agora, nossa, olha como vai, automaticamente fecha aqui outra vez a porta, e aí volta a produzir radios raios, nossa, meu Deus do céu, é muito rápido, 10, 11, 12, e aí quando ele terminar aqui, eu mudo a pesquisa, ó o Samuka, força Samuka, força, aí gastei o 100, quase terminou, e aí volto aqui pra pesquisa que eu tava fazendo antes, que era, aqui, o telescópio, deixa eu armazenar, o problema é que eu acho que os duplicantes, eles consomem a pílula, mesmo se eles não tiverem nada de irradiação, agora com a pílula consumida, eu tenho um rejuvenescimento de menos 100 por ciclo, olha lá, vai ficar comendo a pílula, menos 100 por ciclo, ela vai ficar também, olha lá, menos 100, mas, eu não sei se vale, esse caldano, ah, aqui ó, é, já esperava por isso já, vapor, eu não tenho, eu tô sem cama médica, né, bem lembrado, vou fazer aqui umas camas médicas aqui, pra eles, poder deitar, quando, tiver machucado aí, porque, nunca se sabe, tá sempre bom ter a cama médica já pronta, já, vou fazer umas 3 aqui, ó, vamos ver se entra mais um duplicante, antes de finalizar esse episódio, 6 de agricultura, nossa, tá vindo atenção médica toda hora, agora também, só porque eu não quero, pedreiro aculturado, foguetismo, escavar e agricultura, pedreiro, aluno lento, papapá, papapá, não, vai a salmoura mesmo, foi dessa vez, eu acho que o banheiro tá pronto, só falta água, sim, precisa de muita água, não, gasta um de pílula de radiação, pra todos os duplicantes da base, gasta um quilo só, cada pílula, e dura, eu não lembro quanto dura, dura um ciclo, não sei se dá pra ver, quanto tempo ela dura, eu construí a geladeira, e não coloquei, pra trazer o, eu esqueci completamente, aquele alface foi, tá, esquece aquele alface lá, aquele alface, morreu, faltou finalizar o encanamento aqui, né, tudo entra aqui, e tudo sai aqui, tish maria, vai estar quente aqui, achei que o duplicante ia conseguir, ih, mano, 500 quilos de vapor aqui, não era isso que eu queria, só pra avisar aí, não era isso que eu esperava não, devia ter entrado aqui no vácuo, tem duplicante que vai se queimar aí, ó, aqui a gente vai com 85%, Jana já pode ir, aqui a partir de 85%, o duplicante começa a perder velocidade, ó, alguém vai se machucar lá, porra Mauro, contava com você fazer esse negócio aí, você não conseguiu, temperatura corporal do Mauro, tá em quanto aqui, 40 graus, insolação, droga, tô doente bem no finalzinho, tenho uma pesquisa, vou colocar aqui pra fazer suporte à vida, show de bola, já gasto os pontos aí, do Radio Rise que tem acumulado, é, por que que essa água não tá entrando aqui, porque, por causa disso aqui, corta aqui, e corto, não, cortei no lugar errado, é uma besta mesmo, né, corta aqui, assim, não precisa de muito não, é, só entrar uma quirelinha de água aqui, já resolve, só abastecer aqui, pelo menos os banheiros, é que o chuveiro vai entrar ali primeiro, é só deixar pelo menos os vasos ali, ó, que aí a água, quando começar o loop aqui, ela vai recriando, pronto, já começou a produzir esgoto, já posso dar o clears aqui, e ligar aqui de volta, tá, passou um pouquinho de água aqui, mas não tem problema não, terminou a pesquisa, conseguiu fazer, agora eu tenho já o, o módulo aqui de, do viajante, perfeito, só não sei se eu vou conseguir usar ele, da maneira que eu quero, que eu preciso voar, mas, por que que eu tô fazendo isso, pera aí, eu tô, tô viajando, eu preciso de plástico, mano, pra produzir pesquisa espacial, eu tô viajando muito, 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 tô viajando muito, preciso de plástico, pô, faz sentido nenhum, deixa eu pesquisar aqui, o nosso módulo do rover, que eu tenho um plano aqui, pra ele aqui, nossa, mas eu tô viajando demais, que que adianta, pô, nossa, deixa eu abrir aqui, não, deixa eu abrir não, plataforma, vou colocar aqui, e o telescópio, vou colocar aqui, op, o telescópio, vou colocar aqui, só tem que pôr um chão ali, e trazer oxigênio pra cá, isso é fácil, uma bomba aqui, outra bomba aqui, tiro isso aqui do caminho, e aí eu vou passar com a tubulação, por aqui, pronto, pronto, aí ó, aí, nice, e aí conforme eu for tendo os rádio raios aqui, eu poderia até, será que eu já tenho os sensores pra isso? Eu tenho um notificador aqui, que vai me avisar toda vez que isso aqui, ficar verde, né, ou seja, que a porta abrir, vai me avisar que eu tenho o rádio, raios pra fazer a pesquisa, só que eu tenho que ligar ele em uma porta não, né, tem que ligar ele em uma porta não, eu tenho porta não? Eu não tenho porta não, deveria ter, deveria ter, deixa eu pesquisar ela aqui, ela é fácil, ô Marcelo, tá difícil, aqui, olha aqui, rapidinho ele pesquisa, e aí eu peço pro jogo me avisar, quando eu tiver os rádio raios, já tem 86 já, e aí eu vou fazendo as pesquisas básicas, e aí conforme eu for tendo o rádio raios, eu vou liberando, eu posso usar, talvez, essa instalação elétrica aqui, ó, pra não sobrecarregar, usar essa instalação elétrica aqui, droga, é Pliers, é Pliers, teimoso, aí, boa, muito bom, ah, entrou cloro líquido aqui, é sacanagem mesmo, né, 18 gramas aqui, pra zoar meu esquema, tem que secar e tirar ele daqui, e pior que ele congela, ele não congela, o cloro líquido, ele não congela a menos 100, cloro líquido, congela a menos 101, sacanagem, tá bom, agora voltou ao normal aqui, que eu queria, alguém tomou um tiro, eu acho, botar o chuma aqui, pra deitar na maca, eu acho que ele tomou um tiro, eu tive a impressão, que eu vi alguém tomando um tiro, ó, o Gabriel, várias estruturas de pesquisa, bravíssimo, bom, o banheiro tá feito, né, tá funcionando perfeitamente, preciso tirar esses, esses vasos daqui, com terra, aí, terminou a pesquisa, então agora eu posso construir a porta não, assim, ah não, essa importa não aqui, pô, ah Marcelo, aí ó, e aí quando, ficar verde, né, que é quando tiver sem rádio raios, é, pode dar o zoom, assim, rádio raios, pausar, não precisa pausar não, ou precisa, é que as vezes o zoom vai dar no meio de alguma coisa, eu vou colocar pra pausar assim, pronto, e aí a próxima pesquisa agora que eu vou fazer, de rádio raios, pera aí, é, eu preciso começar a pegar rádio raios da maneira correta, né, que é com o gerador de rádio raios, então eu vou fazer essa aqui agora, rádio bolt containment, começar a armazenar rádio bolts, ah, falta astronomia, será que eu já posso? Gabriel liberou astronomia agora, nesse momento ele liberou astronomia, olha só, 73 pontos, não tem como ser mais exato que isso, e aí depois pesquisa orbital, pra, mas não adianta, tá, não adianta, não fiquem felizes, porque mesmo eu liberando pesquisa orbital, eu preciso do plástico, pra produzir os esquetes, pra trazer de volta, pra poder pesquisar, no, nesse cara aqui, inclusive, que eu não sei, porque que eu ainda não fiz, que é o planetário virtual, já podia ter, adiantado algumas pesquisas, já, colocar ele aqui, porque aí eu consigo, colocar uma lâmpada pra ele, assim, é, o sensor vai ficar no lugar errado aqui, depois eu mudo, depois a gente é, iluminar, pronto, aí, chegou o último duplicante, vamos ver se é bom, pilotagem pecuária, 9 de pecuária, água, eita, medicamento de novo, mano, foguetismo construir, pegar aqui, hein mano, esse pecuário aí, depois a gente vai ter que mexer com os bichos, não tem jeito, vamos no ciclo 34, ciclo 34, é muito early game, tá, é que tipo, eu desenvolvo muito rápido a base, mas, o ciclo 34, meu, tem gente que não tem nem a célula ainda, é, mas, normalmente eu, eu demoro um pouco mais pra mexer com as criações mesmo, geralmente eu demoro um pouco mais, prefiro sempre estabilizar a base primeiro, eu vejo gente fazendo estábulo sem comida na base, tá, então tipo, não vejo muito sentido nisso, mas eu acho que eu vou pegar assim, 9 de pecuária é interessante, hemofobia não importa, né, vou pegar assim, vou pegar, nosso último duplicante aí, do, do nosso, dos nossos membros estratégicos, né, que é o Matheus Franz, valeu Matheus, vou colocar só Matheus, não vou colocar Franz, senão você vai ficar muito grande, obrigado Matheus por apoiar o canal, seja bem-vindo, nossos membros estratégicos já estão todos na base, eu vou dar pra ele o chapéu de, pecuária, agricultura primeiro, e o Pedro, Pedro ganhou mais um ponto aqui, o que eu vou fazer com o Pedro, mano, carrega mais peso aí, vai Pedro, finalizar esse episódio por aqui, estamos já a um ponto aqui de, vamos já botar pra construir o foguete, motor a dióxido de carbono, eu quero fazer um negócio aqui, eu não sei se vai funcionar, mas eu quero fazer, eu vou deixar pro próximo episódio, então vou colocar pra construir aqui o foguete, aí em cima do foguete, são, deixa eu construir o foguete, aí a gente vê direitinho, aí no próximo episódio, vem com calma, beleza? Finalizar esse episódio por aqui, já pesquisou alguma coisa no mapa estelar, ainda não, também tá com sub e baixo aqui, mas só quem pode ver é o Gabriel, prioridade 1, 2, ele tá sempre na pesquisa primeiro, então é meio ruim de pesquisar, e fazer isso ao mesmo tempo, por isso que é bom ter dois duplicantes, vamos ver quanto ele absorveu de radiação, nessa saída aqui, só 5, só mano, tava preocupado com ele sair pro espaço aqui, mas tá tranquilo, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, então muito bem, ciclo 34, base bem desenvolvida, banheiro pronto, no próximo episódio a gente pode talvez fazer os quartos, pra dar mais conforto aí pros duplicantes, comida tá ok, a gente se vê lá, oxigênio tá muito ok, valeu, falou! e aí e aí Música